A nossa carta assenta nas raízes portuguesas, raízes mediterrânicas. Temos uma preocupação em ter duas cartas que são sazonais, sentes em produtos naturais. Perguntas de qualidade e depois podes, acho que já disse, podes já começar a falar da nossa experiência hoje, do salmão. O que é que vamos experimentar hoje? Então, vais ter um salmão de alguma cura caseira, com caviar de wasabi, maçã, acho que vai ser ótima. Mas não sinto-te a dizer como se estivesse a explicar para ti, não é? Não, não. Fala-me no geral. Temos um prato... Tu vais apresentar e vais ter alguém a descrever o prato, não é? Sim, sim. Já te vão ver, já sabem que é isto que estás a falar. Ok, então fala-me do primeiro salmão. Salmão é de cura caseira, caviar de wasabi, tem maçã e rebentos de mostarda. E depois, depois vamos para as bochechas de porco preto. Precisa de lenta, não sabe? Exatamente. Tem uma cozura, imagina, de 16 horas. São ótimas. E está a acompanhar com cebadotto, que é uma mistura de... é um risotto, mas não é um risotto de arroz, mas um risotto de cevada com colomelos. E mais o quê? Cucumelos... É só, bochechas de porco preto com cebador de cogumelos selvagens. Ok, faltam umas selvagens. Falta dizer, foi o nome da prática, bochechas de porco preto. Ok. Então, são bochechas de porco preto, numa cozidura de 16 horas, acompanhadas de cebadotto, que é um risotto, só que a sua base, em vez de ser arroz, é cevada. E é um cebadotto de cogumelos selvagens. Ok. E a nossa sobremesa? E a sobremesa? E a sobremesa é uma mousse, em vez de ser de chocolate, é uma mousse alfarroba com gelado de tangerina. Ok. Mas agora quero também frases que é assim. Isto é uma pequena amostra de uma emenda que é muito mais rica em termos de peixe, de carne, de opções e não sei o quê. Estes pratos acabam por ser uma pequena amostra de uma emenda que é mais vasta. Pratos de carne, de peixe, temos muita atenção com pessoas que são vegetarianas, inclusive temos pratos para pessoas com problemas celíacos. Portanto, temos pratos isentos de glúten. E agora faz um convite. Estamos à sua espera. Venham experimentar. De certeza que não se vão arrepender. Ok. Faz mais um convite. Isto pode ser a dar para a câmera. Isto pode ser também se ganhar. Ok. Estamos à vossa espera. Venham experimentar. Estamos na rua de Oliveira ao Carmo, número 8. É só subirem até ao quinto andar. De certeza que não se vão arrepender. Fantástico. Vamos mudar o sítio da Câmara, se calhar.